Folha BR, Fungando no Cangote da Notícia, Nego, estamos aqui na favela do Justino, Morro do Quiabo, 15 horas, dá um gás aqui ó Secretário Alinho, o que que se dá essa obra aqui? Uma obra de recuperação da pavimentação Ah tá! Isso mostra que o senhor já começou obrando aqui? Na Secretaria de Obras? Entendi a pergunta, Gutenberg Vou repetir novamente Secretário de Obras, isso prova que o senhor já continua obrando? Vem aí, chama cinco viaduras pra nós aí então Aqui é da favela Minha opinião, eu não posso ter opinião? Pode Tá bom, então tá bom Então obrigado E vai ficar assim aqui? Ah não Só é só uma base pra receber a massa de volta Ah tá Esse é o pute nessa ré Né?